Galera, mais um vídeo aí no canal, já falando para você se inscrever, se você não é inscrito, já dá o seu like, deixar o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E agora para a gente falar da final, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Inclusive nesse momento está lá rolando no Space o mais 90, analisando essa grande final aí. Vamos falar sobre isso inclusive. Está lá rolando no Space o mais 90 e aqui a gente faz uma análise. Como vocês já devem saber, eu estou gravando aqui logo depois do jogo, o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo da final, 1x0. Gol do Thiago Neves na reta final do primeiro tempo. Aliás, dois tempos bem distintos. O primeiro tempo, um tempo bom do time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro que a gente sabe que até por característica, um time melhor atacando espaço, um time melhor contra-atacando. Mas foi um time que foi para cima, tentou se impor em casa. O Cruzeiro teve dificuldade em jogos em casa no mata-mata esse ano, na Copa do Brasil, na Libertadores. Então dessa vez o Cruzeiro não quis dar chance por azar, tentou se impor. E mesmo com essa dificuldade de criar espaço, Corinthians muito fechado, Ralf bem entre as duas linhas. O time do Cruzeiro tomou a iniciativa e teve muita chance de gol no primeiro tempo. Eu destaquei quatro chances claras para o Cruzeiro no primeiro tempo. Você teve uma batida do Thiago Neves no começo, que ele obriga o Cássio a fazer uma grande defesa. Depois você tem uma batida do Thiago Neves na trave, no pé da trave, quando ele aparece livre na frente da área. Uma das poucas vezes que a frente da área do Corinthians não funcionou. Depois você tem uma cabeçada espetacular do Henrique, que o Cássio salva, queima a roupa. E por último, o gol. O gol do Thiago Neves de Peixinho para fazer um a zero. E que até premiou. O Cruzeiro mereceu ir para o intervalo ganhando por um a zero. Então foi o cenário do jogo e o time do Corinthians com a mesma postura que teve no Maracanã. Uma postura completamente reativa, sem nenhuma solução ofensiva. O Fábio foi tocar na bola depois dos 40 do primeiro tempo. Então o Cruzeiro de fato mereceu e foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Um Corinthians com pouquíssima solução ofensiva, sem conseguir fazer essa bola chegar no Jadson. De forma que tirasse um pouco a demarcação do Cruzeiro do ajuste. Uma marcação que estava muito bem ajustada. Então a gente viu um time do Cruzeiro merecendo ganhar o primeiro tempo. Aí no segundo tempo a gente ficou naquela dúvida. O Corinthians vai sair, já está perdendo por um a zero. O placar no Maracanã ajudou porque foi zero a zero. Mas já foi para o intervalo perdendo por um a zero. E o Corinthians não saiu no segundo tempo. Voltou com marcação baixa, dando a bola para o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro até inverteu um pouco o polo de marcação. O polo de criação de jogada no segundo tempo. Passou a atacar mais pelo lado direito. Criou duas jogadas ali no começo. Numa delas o Rafinha teve a chance de bater livre da entrada da área. Acabou chutando para o alto. Mas enfim, foi um começo do segundo tempo que o Cruzeiro ainda tentou. A partir dessa finalização do Rafinha, o Cruzeiro mudou a estratégia e parou de jogar. Acho que poderia ter tentado mais. Porque o Corinthians não conseguia fazer nada. Era um Cruzeiro sólido defensivamente. Ponto para o Mano Menezes. Que surpreendeu começando o jogo com o Ariel Cabral no lugar do Lucas Silva. Uma substituição que eu não faria. Acho o Lucas Silva mais jogador que o Ariel Cabral. Mas o que o Mano pretendeu deu certo. Ele queria encorpar um pouco fisicamente o meio campo. Ariel Cabral mais forte fisicamente. E queria valorizar um pouco a posse de bola. A gente sabe que o Ariel Cabral tem a condição, tem a capacidade de reter muito bem a bola. Isso deu certo. Apesar de que eu começaria com o Lucas Silva. Porque acho mais jogador. Mas isso deu certo. Então o Cruzeiro estava sólido. O Corinthians não conseguia chegar. Dedé e Léo tirando bem de cabeça pelo alto no setor defensivo. E o Cruzeiro parou de jogar. Deu a bola para o time do Corinthians. O Corinthians não conseguiu fazer nada. Entrou o Pedrinho. Tentar ali dar uma agitada na frente não funcionou. Depois o Arauz que acabou sendo expulso no final. Que também praticamente não conseguiu criar nada. E o Sheik entrou ali naquela empolgação. Dando carrinho e tudo. Mas também não conseguiu criar nada. O Fábio não fez uma defesa. O Corinthians não teve uma chance de gol. A exemplo do que aconteceu no Maracanã na semifinal contra o Flamengo. O Corinthians não jogou na casa do adversário. Não jogou no terreno inimigo. Só que agora a diferença. O Cruzeiro ganhou o jogo por 1x0. E o time do Corinthians agora precisa ganhar o jogo para forçar pênalti. Se ele fizer a mesma coisa que fez contra o Flamengo. O Jair até chegou a dizer isso na coletiva. Se ele fizer a mesma coisa que fez contra o Flamengo. O Corinthians elimina o Cruzeiro. Não. Não é verdade. Se fizer a mesma coisa que fez contra o Flamengo. Ainda que ele não esteja falando em placar. Ainda que ele esteja falando em nível de atuação. O nível de atuação que ele está buscando. Gerou uma vitória sobre o Flamengo por 1 gol. Essa vitória por 1 gol. Leva o jogo para os pênaltis. Não elimina o Cruzeiro. Como falou o Jair na coletiva. Deve ter buscado dizer outra coisa. Ou então precisa ganhar por 2 gols diferentes para ser campeão direto. E o Corinthians não ganha um jogo por 2 gols de diferença. Há muito tempo. Desde aquela goleada de 4x1 contra o Vasco em Brasília. Se eu não me engano esse jogo foi em abril. O Formiga que está ali na tela. No mais 90. Está rolando. Estou gravando aqui. Enquanto está rolando o mais 90 no Space. O Formiga trouxe essa informação. Que desde esse 4x1. O Corinthians não ganha um jogo por 2 gols de diferença. Ou mais. Então o que é o que o Corinthians precisa para ser campeão. Isso traz para a gente a discussão do que vai ser o cenário. Do jogo de Itaquera. Do jogo de volta. Por quê? Porque o Corinthians começa o jogo perdendo. A pita inicial 0x0. O Cruzeiro é campeão. Graças a vitória de hoje no Mineirão. Então isso obriga com que o Corinthians tenha que sair. O Corinthians tem dificuldade para sair. E ao sair ele dá ao Cruzeiro espaço. O time do Cruzeiro é muito melhor contra atacando. O time do Cruzeiro é muito melhor buscando atacar espaço. Então é um cenário de certa forma complicado para o time do Corinthians. Mesmo não tendo mais o critério de gol fora de casa. Nas finais não tem o critério de gol fora há muito tempo. E agora não teve o critério de gol fora na Copa do Brasil inteira. Então por isso é que eu acho. Como já tinha colocado. Para não dizer que eu estou falando isso depois da vitória. Tem um novo vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Acho que o Cruzeiro é favorito para ser campeão. Para ficar com o hexa campeonato da Copa do Brasil. Antes de a gente fechar para o vídeo não ficar muito longo. Só destacar né. Como o Thiago Neves cresce em jogo decisivo. Você vai me cornetar e vai dizer que nem sempre é assim. Que ele não jogou nada contra o Boca. Semana passada é verdade. Não jogou bem contra o Boca. Mas em via de regra cara. O Thiago Neves cresce muito em decisão. E joga tudo o que aconteceu no primeiro tempo. E aí praticamente já que o segundo tempo não aconteceu nada. No segundo tempo pau-perre. No segundo tempo incompatível com uma final do campeonato nacional como esse. Péssimo. O Corinthians não conseguiu fazer nada. Cruzeiro dando a bola para o Corinthians. O Cruzeiro foi chegar mais duas vezes só em bolas cruzadas. Uma com o Barcos. Outra com o Dedé. Já que o segundo tempo não teve nada. A gente se resume o jogo ao que foi o primeiro tempo. E tudo o que aconteceu no primeiro tempo passou nos pés do Thiago Neves. Seja na hora de fazer. Dar aquele passe que leva o Cruzeiro para o ataque. Seja na hora de recolher a bola para esperar o time chegar. Ele fez essa finalização que o Cássio gerou uma defesa. A bola na trave. O lance do gol que ele faz. O gol de cabeça. De peixinho ali. Tem o desvio do Henrique. É verdade. O zagueiro do Corinthians desvia. E a bola entra. Mas a jogada começa com ele recolhendo a bola pelo lado direito. Invertendo a bola para achar o Egídio. Lá no lado esquerdo. O Egídio ganha um contra um com o Romero. E cruza. Então de fato é impressionante. O Thiago Neves joga muito. E cresce em um jogo decisivo. Para a gente fechar. E você já vai deixando seu comentário aqui embaixo. Já se inscreve. Já dá o like aí. CBF. Só para registrar aqui. Não é uma novidade. Mas o meu papel é registrar. CBF com mais uma vergonha. Marcando uma final de Copa do Brasil. No meio da data FIFA. O Cruzeiro ficou sem a Rascaeta. O Corinthians poderia ter ficado sem o Romero. Poderia ter ficado sem o Aros. Por exemplo. E é uma vergonha. E a CBF mantém. Já vai ficar assim para o ano que vem também. Os clubes não fazem nada. Mas enfim. É isso. 1x0 Cruzeiro. A final. Na quarta que vem. E vai ter vídeo aqui no canal. Nessa semana ainda vou fazer um vídeo falando sobre a premiação da Copa do Brasil. Muita gente fala muita coisa que não é verdade sobre isso. Então é importante que eu gravar esse vídeo. E na quarta que vem a gente está de volta aqui para analisar o grande campeão da Copa do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro é favorito. Mas o Corinthians tem condição também de voltar. Porque joga em casa. É forte. E aquilo que a gente já conhece. Beleza? Deixe seu comentário aí. Deixe seu like. E se inscreve no canal. Valeu. Tchau. Tchau.